Olá, princesas e príncipes, tudo bem? Hoje estou começando o nosso primeiro diário escolar. E, bom, hoje é terça-feira de manhã, né? E eu vou mostrar para vocês, o meu dever que eu tenho para fazer é pouco, mas vamos fazer o mesmo jeito. Então, eu vou usar aqui na sala. Então, vamos lá. E, bom, é em matemática. Então, vamos em matemática, né? Da página do caderno, do caderno, 29 a 32. Então, é da 29 a 32, né? Então, eu vou começar e eu vou pausar aqui o vídeo e depois eu volto. E, gente, no café da manhã vai ser o alvo. Esses dois. Um de Nutella e o outro de Requeijão. E chocolate quente, que eu não sei se vocês vão me fazer, né? Mas, por enquanto, é esse aqui, ó. E eu ainda não acabei meu dever. Mas, eu tô... Olha, eu tô na página da 31. Vou para o 32, que é... Acaba, né? Então, eu vou comer aqui e já volto. Gente, agora eu já acabei o dever. É, até que página mesmo, que eu nem me lembro. Não, da 29. Daqui até aqui. E eu fiz tudo. E agora, vou mostrar o que que eu vou fazer. Eu acho que eu vou ler um livro agora. Não sei. Ah, não, gente. Eu vou arrumar minhas coisas aqui, né? Então, já volto. Vou mostrar eu arrumando aqui minhas coisas. Então, vem comigo. Eu vou ler um livro. Eu vou ler um livro. Pronto, gente. Já arrumei. Agora ele tá aqui, ó. E agora... Eu acho que eu vou ler um livro. Não sei. Não sei o que eu tenho que fazer. Vou mexer na slime. Gente, eu misturei as slimes que eu tinha. E olha como ela ficou. Ela tá grudenta. Gente, eu vou pegar um pouquinho ela pra fazer barulho. Dentro dessa mistura tem ice slime que até eu tirei do pote que tava. Porque eu não ia botar, eu acho, mais ice slime lá. Ó. Que eu boto até os adesivos que eu tenho nome. E ó. Dá pra perceber que é com ice slime por causa aqui. Olha só. Ela tem a de areia. Com fluff. Vários fluff. Crunch, crunch, que ela tem misanguys. E glossy. Também tem aqui glossy. Butter. Ó, gente. Não sei se vai dar pra ver. Que ela é um pouco bonita, mas ela é um pouco menos. Que ela tem consistência de manteiga. Gente, o almoço de hoje... Não sei se vai dar pra ver. Não sei se vai dar pra ver. Dá pra ver. Não sei se vai dar pra ver. Dai... Adep ent speed. Bom gente, eu saí da escola Agora eu tô aqui no carro E agora eu vou buscar meu irmão E depois eu vou pra casa Mostrar algumas coisas pra vocês Do que eu fiz na escola Os meus deveres, na verdade E depois eu vou encerrar o vídeo Então eu vejo vocês lá no meu carro E bom, foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like, se inscreva no canal Um beijo e até o próximo vídeo Tchau